Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna Ante o Divino Mestre, Senhor, no dia de Pentecoste, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos Espíritos, deliberaste agir de público sem que ministros ou líderes humanos estivessem superentendendo a reunião. Pedro e os companheiros oravam, depois de providências, para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, quando, abre parênteses, Atos capítulo 2, versículo 4, fecha parênteses. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Com isso, não desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade e a organização que honorificas com o teu apreço, e sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem a intervenção de ninguém. O narrador evangélico vai mais longe. Conta-nos, ainda, que a multidão te escutou o verbo renovador, tomada de assombro, porquanto fizeste com que cada um dos circunstantes te ouvisse o comunicado em seu próprio idioma. Abre parênteses. Atos capítulo 2, versículo 6. Notas do Autor Espiritual. Fecha parênteses. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para rogar-te apoio no limiar deste livro. Estamos agrupados nestas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos, com as chaves da doutrina espírita que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. Aqui entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo. Mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos, ainda, inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Emmanuel, Uberaba, 14 de setembro de 1964. Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito? Escutaste a resposta de fel? Suportaste a deserção dos que mais amas? Fracassaste no empreendimento? Colheste abandono? Padeceste desilusão? Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer. Se quiseres, podes recomeçar. Diz-se, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improvícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus. João capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre a concessões do Senhor, na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana. As glórias da arte e as luzes da sublimação interior. São acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalhe e renova-te para o bem. Amplie a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus.